Eu sinto dores na lombar. Posso fazer levantamento terra? Será? O que acontece? A sua lombar, se você sente dores nela, primeiro, precisa averiguar o que está acontecendo aí. Mas vamos falar do levantamento terra em si. É um exercício que exige muito da lombar. Vamos entender bem isso aí. Ele exige muito da lombar. Não é que você vai fazer e vai ter problema, tudo bem? Mas vamos pensar assim, o seu condicionamento de lombar, a exigência do levantamento terra. Se a exigência do levantamento terra foi muito acima do seu condicionamento da lombar, aí a gente vai lembrar da teoria do estresse, que quando o estresse é muito forte, provoca o quê? Danos. Vai machucar a sua lombar. Agora, se você tem uma lombar mais forte, e aí a exigência do terra é um pouco acima somente do seu condicionamento, aí é top. Você vai até fortalecer a sua lombar. Eu tenho uma aluna que eu gosto muito de usar como exemplo, que ela tem spundilite na lombar. E galera, é uma patologia delicadinha. Ou seja, a lombar dela é frágil. Hoje, comigo, ela faz levantamento terra. Por quê? Porque foi feito todo um trabalho de fortalecimento pra hoje ela conseguir fazer o levantamento terra. Então, a questão é, não é que você não pode e não é que você pode. A questão é, qual o momento em que você está e como você vai usar essa ferramenta chamada exercício levantamento terra. Tudo bem? Então, você sente dor na lombar. Se você já sente dor, algo errado existe. Precisa ver o que é. E aí, depois disso, você vai começar a fazer exercícios de fortalecimento. Mas de antemão, já te adianto, o fortalecimento da lombar vai ser bom pra você. E aí, você começa com exercícios mais básicos de fortalecimento, vai evoluindo, evoluindo, até o ponto de você conseguir utilizar o levantamento terra. Vamos fazer assim, ó. Aqui é a exigência do levantamento terra. Aqui é o seu condicionamento. Quando eu falo condicionamento, eu tô falando força e por aí vai, tudo bem? Resistência e por aí vai. Então, você tá aqui, o terra tá aqui, o seu condicionamento. A ideia é que você vá fortalecendo, 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 fortalecendo. Claro, com exercícios mais tranquilos pra lombar. Até o momento em que você consegue trabalhar com o levantamento terra, que tem uma exigência maior, assim como eu disse. Beleza? Mas, tem que tomar cuidado com o levantamento terra, hein? É um exercíciozinho delicado de fazer. Às vezes a galera não tem problema na lombar, vai lá e faz e fica ruim da lombar. Por quê? Porque faz, não vou falar errado, mas não faz com uma técnica tão aprimorada. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.